Os inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2014, podem consultar os dados cadastrados pelas instituições de educação superior até domingo, dia 21. O estudante deve conferir as informações e, caso necessário, pode solicitar a retificação. A correção vai ficar a cargo da instituição de ensino responsável pela inscrição. Criado em 2004, o ENAD avalia o desempenho dos estudantes de cursos de graduação. Vão participar do Exame estudantes de 33 cursos superiores de ciências exatas, licenciaturas e áreas relacionadas que esperam terminar o curso até 15 de julho de 2015. As provas vão ser no dia 23 de novembro, a 1 da tarde, pelo horário de Brasília e as informações estão disponíveis na página do ENAD na internet. De Brasília, Ricardo Carandina. Legenda Adriana Zanotto